E aí o barraquinho da maniguinha, né? Agora vou mostrar para vocês a casa que Deus preparou para ela, que os irmãos construíram, aqui no Pará, verano, Rio Xingu. Aqui é onde a maniguinha fazia as comidinhas dela. Essa aí é a casa que os irmãos construíram para a maniguinha. Olha aí, ó. Olha aí a van que nós viemos em viagem, o irmão Júlio. Olha aí, irmão Júlio, caro servo de Deus. Ele é o motorista experiente e ainda dá missão também, trabalha com carro mesmo. Tudo para a glória de Deus. Aí a casa que os irmãos construíram, ó. Casa boa, casa grande. Aí está a casa do irmão Júlio, irmão Júlio, irmão Júlio, irmão Júlio. Lá está o barraquinho, onde a maniguinha de Mão Geronço morava. Ali o fogãozinho, onde ela fazia a comidinha dela. Aqui dá para perceber, logo na frente também a congregação. Está a congregação, onde o irmão Júlio, esposo da maniguinha, atende culto, sendo cooperador dessa igreja. Aqui no Pará. Havia uma outra congregação ali, mais ali próximo da estrada, mas... Houve uma queimada ali, queimou a congregação também. E os irmãos construíram essa aqui, ó. Deus preparou essa. Onde nós congregamos ontem à tarde. O culto que Deus preparou para nós. Já estão aqui os irmãos de diversas localidades, que estavam na construção ali em Primavera. Agora estamos de saída para regressar para o norte do Paraná. Uma bênção de Deus, uma obra de Deus maravilhosa mesmo. Os irmãos que vieram em missão também. Os mesmos irmãos que construíram a casa da irmã neguinha. Agora construíram também a igreja ali do... Do Primavera, aqui no Pará. E aqui é... É beirando o rio Xingu. Vou descer ali agora para mostrar o rio Xingu para vocês. Tá bom? Alguns irmãos dormiram aqui, ó. Embaixo. Aí está aí o rio Xingu. Para vocês verem. Alguns dos irmãos ainda estão na pesca aí, ó. Joga o azul para lá, tu lembra o carro? Vai. Não. Porque aí... Olha o rio Xingu. 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 Aqui, ó. Cadê o peixe? Rapaz, esse vai para o... Esse vai para o YouTube, hein? Olha. Nossa. E para finalizar esse vídeo, ninguém sabe quem está filmando. Agora eu vou assustar um pouco o povo, tá? Vou dar o celular por mão. Deixa eu segurar o peixe, irmão. Parou a filmar. Não, parou não. Agora eu vou filmar. Olha aí, o que é esse aqui? O peixe que é esse? Esse é o pintado. Pintado. Olha, esses irmãos são campeão mesmo. Tem gente que ficou o dia inteiro e não pegou nada. Eles já vieram aqui um pouquinho e já pegou o peixe, ó. Tem que ter a mãe. É pequeno, mas é... Ah, excelente. Tá bom. Pode virar lá neles agora, que eu me dou. Aqui é o barco da Maneguinha. Tá ficando em chão, irmão. Ah, é mesmo. O barco da Maneguinha não foi apresentado. Uma surpresa mostrou aí. Olha, isso aqui é o barco da Maneguinha. O irmão Tirão, você vai atender culto também, né, irmão? Eu vou atender culto nele. Olha aí, ó. Esse aqui é o irmão da câmera, ó. É, eu continuo a filmar aí. Tá filmando, hein? Deus abençoe, irmão. Amém. Irmão, ele é de Curitiba. É isso, irmão? É, do Paraná. É. Primo do Mão Júlio. Primo do Mão Júlio. Chegou ali? Ah, não, não, peraí. É, hoje é dia 21 hoje, né? 21 hoje ou 22? E pra finalizar esse vídeo, hoje, dia 21 de julho de 2018. E saiu mais um peixe. Mais um peixinho. Tudo que Deus preparou nessa viagem, a construção da igreja lá em primavera, a vinda dos irmãos da Maneguinha no Mão Gerosto, tudo pra honra e glória do nosso grande e poderoso Deus. Sim. Amém. Que Deus seja sempre louvado, né, irmão? Por isso, né? Amém. Glória a Deus na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus.